Fala joinhas, aqui é o Esmaga e hoje é terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, para mim todo dia é igual e eu vim trazer aqui um videozinho rapidinho para o canal para dizer que não morreu nenhuma tilápia lá na caixa d'água, até agora não apareceu nenhuma boiando e eu vou aproveitar a oportunidade também e aí vou mostrar como mais ou menos eu vou fazer o novo filtro aqui para o nosso aquário de 200 litros aqui, tá? Então eu vou, não é muito difícil, é coisa simples, é só de olhar, vocês já vão entender mais ou menos, entendeu? E já já eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Ó, aqui gente, está o pote de toddy, certo? Fiz um furo no meio para uma referência, entendeu? E eu estou esquentando a ponta da chave de fenda véia para mim começar a furar, beleza? Então é mais ou menos, eu não sei se vai aparecer no vídeo, mas eu demarquei um pouco aqui o tamanho que eu vou cortar, bem no meio, então vamos fazer um teste aqui, tentar fazer com uma mão o teste aqui. Aí, joinhas, deu certo para fazer isso. Então eu vou ter que fazer em volta, fazer o buraco aqui. Daqui a pouco eu mostro para vocês como que ficou no vídeo. Então, ficou desse jeito aqui, ó. Agora eu peguei o estilete, eu dei um acabamentinho para ficar certinho a rosca lá dentro, entendeu? Então esse aqui é um franjo de véio que eu peguei para fazer o filtro maior, entendeu? E tome muito cuidado na hora que forem fazer esse tipo de coisa, porque o certo é fazer com ferramenta própria, de serra-copo. Só que eu não tenho serra-copo, beleza? Então eu tive que improvisar, tá? Mas não façam isso sem ter uma supervisão de um adulto, se criança for tentar fazer alguma coisa desse tipo, beleza? Tá? Eu utilizei um estilete para dar acabamento, beleza? E eu já volto já já com o restante já montado. Olha a diferença de tamanho, joinha. Aí, joinhas. Então, nada mais... É... Nada mais perfeito do que esse tipo de filtro, ó. Olha o seu aquário, ó. Tá a pleno vapor, entendeu? Na realidade, ele foi mais uma melhoria, certo? Do que uma criação, entendeu? Você pode pôr a mídia que você quiser lá dentro, beleza? Então, tá bem mais... Mais tranquilo agora em relação à capacidade do que aquele outro menor do Todd. É... Qualquer dúvida, coloca nos comentários aí. É... Um filtro simplesinho. O filtro anterior meu, se vocês quiserem, tem no canal também. Eu espero que vocês tenham gostado aí, joinhas. E... Bora aí, bora aí dar continuidade no hobby de aquarismo aí, que... Apesar de ser um hobby caro, com inteligência, imaginação e criatividade, vocês conseguem fazer um filtrozinho desse, top de linha, certo? Sem gastar quase nada. Beleza, joinhas? E ali dentro tem as mídias mecânicas e biológicas. Vamos aqui pegar e mostrar pra vocês como tá o aquário, entendeu? Aquário limpinho, cristalino. Entendeu? Tirando a sujeirinha do fundo, do vidro do fundo, que eu geralmente não costumo limpar. Oi, filho. Tá embaixo de mim. Entendeu? O aquário tá top, 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 top. Bom, joinhas. Até o próximo vídeo, viu, pessoal? Tchau. Tchau. Tchau.